Nós vamos falando de um projeto, gente, que rodou o país inteiro, está chegando aqui em Três Lagoas e leva através do teatro e a conscientização para as crianças a respeito da importância da higiene pessoal. A reportagem é do Rodrigo Lucas. Olhares atentos para não perderem um detalhe da encenação. Foi assim que os aluninhos da Escola Municipal Professora Elaine de Sá, em Três Lagoas, receberam o projeto itinerante Cia Busum. O espetáculo Perigo Invisível retrata com a ajuda dos personagens Fungoso, Dona Bactéria e Virulão, a importância da higiene pessoal com lições tratadas da pandemia, além de refletir também a forma inteligente e divertida de hábitos simples, como lavar as mãos, como eles fazem a diferença para toda a sociedade. A Mariane Gutierrez é diretora do projeto que roda o Brasil inteiro e conta como nasceu essa ideia. Bom, a Companhia Busum é uma companhia de teatro de bonecos itinerante. A ideia é da gente poder levar o teatro ao encontro do público em locais, em cidades ou bairros onde não há uma sala de teatro e a gente poder apresentar o teatro gratuitamente para as crianças. Quanto tempo vocês já prestam esse trabalho? O Busum tem 12 anos, a gente nasceu em 2010 e para você ter uma ideia, a gente já apresentou mais de 13 mil vezes para mais de 700 mil crianças no Brasil inteiro, em 11 estados do Brasil. E é a primeira vez que a gente está aqui em Três Lagoas, então é sempre uma grande alegria a gente poder chegar pela primeira vez em uma cidade, poder levar o Busum a lugares onde a gente ainda não foi. Segundo Mariane, o principal objetivo do projeto é conscientizar as crianças sobre a prática de uma boa higiene aliada à saúde para o seu futuro. Bom, esse espetáculo fala sobre os bons hábitos de higiene na infância, né? Da ideia de que as crianças têm sempre aquela fase que não gostam muito de tomar banho, não quer escovar o dente, não lava a mão de qualquer jeito. Então, o espetáculo fala um pouco da importância da gente ter esses bons hábitos e que na infância eles vão permanecer durante toda a vida. Então, o espetáculo é do ponto de vista de um vírus, uma bactéria e um fungo que contam essa história. A ideia deles é infectar o maior número de crianças possível com um mau hábito de higiene. Três Lagoas é o primeiro de nove municípios do Mato Grosso do Sul a receber o espetáculo. A ação é uma iniciativa da Ambiental MS Pantanal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O objetivo é levar cultura, educação e conscientização sobre a preservação do meio ambiente para as crianças de maneira lúdica e também divertida. A Ana Beatriz assistiu o teatro e aprendeu a importância de manter os bons hábitos de higiene. Escovar os dentes bem, tomar banho, lavar o pé bem e lavar a mão até ficar limpinho. É importante você fazer essa higiene? Sim. Por quê? Se não, nós pegamos uma bactéria. E não foi só a Ana que aprendeu, não. A Lara também assistiu a peça, gostou muito do que aprendeu e prometeu passar aos outros amiguinhos todo o aprendizado. Lavar as mãos, escovar os dentes e tomar banho. É importante você lavar as mãozinhas para você não pegar fungo, né? Para você não pegar bactéria, aquela bactéria feia ali, né? Sim. Você vai transmitir isso para os seus coleguinhas depois? Sim. De acordo com a Mariane, a peça ainda fará uma tour por várias cidades do estado. E aí na quarta-feira a gente já parte para a Quidauana. Partem para outra cidade, uma nova emoção, né? Exatamente. Aí vamos para a Quidauana, vamos para Corumbá, Dourados, Nova Alvorada, Maracajú, bonito. A equipe toda está muito ansiosa e muito feliz de a gente poder fazer essa itinerância aqui no Mato Grosso do Sul, né? É muito importante a gente contar com patrocínio via lei de incentivo à cultura para poder levar o teatro gratuitamente. E a Ambiental MS Pantanal poder nos patrocinar e levar o Busum a tantos lugares para tantas crianças.